De volta com o TVC agora, inclusive, estamos ao vivo também na Band FM. Pra você ouvinte da Band FM, muito obrigado por você estar sintonizado, porque agora Mari Verdam chegou a hora. Recebo também meu amigo... Fala, meu querido! Tudo bem, André? Fernando Moraes, o rapaz do HD de 150 terabytes. Pois é, um pequeno HD perto desse HD de 900 terabytes. Pois é, estamos ao vivo na Band FM. Estamos ao vivo na Cultura FM, na TVC HD, canal 13.1, nas nossas redes sociais. Todas as redes sociais. Pra entregar o quê, meu amigo? Dinheiro! Chegou a hora de saber aí quem será o sortudo, sortuda, que vai levar R$ 500 no piques. Verde e amarelo. R$ 1.200 no total, por quê? São R$ 500 para a nossa audiência. Você que participou através dos nossos veículos aqui do Grupo RCN, Band FM, Cultura FM, TVC HD. R$ 500 para você que comprou nas empresas parceiras. Aliás, a gente gostaria, Israel, de agradecer as marcas parceiras. As marcas que acreditaram na nossa promoção. Aliás, tem espaço para muito mais marcas, hein? É só você entrar em contato com a gente no nosso telefone aqui do Departamento Comercial. Entre em contato com a gente, acha o nosso arroba nas redes sociais. Você vai encontrar a gente, atenda o nosso consultor comercial e coloque a sua marca junto com essas marcas de sucesso aqui que a gente está divulgando. Vamos já aproveitar e agradecer a essas marcas parceiras, as marcas que acreditaram aqui nessa promoção incrível. Inclusive, a gente tem essas marcas aqui no nosso TP, meu querido Israel. Meu amigo diretor, por favor, meu amigo diretor. A gente agradece a todas elas. Mas assim, ó, Fernando, detalhe. Detalhe pequeno. Eu sei que você é fã agora do Henrique lá. Detalhe pequeno. Detalhe pequeno não. Detalhe importantíssimo. Você, meu amigo comerciante, você faz toda a diferença nas promoções que o grupo sempre lança. Porque se não fossem vocês acreditarem, nada disso estaria funcionando. E a gente sempre agradece a sua participação. Foi assim... Ô, Laca, segura aqui. Segura aqui só um pouquinho isso. Foi assim no caminhão. Foi assim... Na explosão de prêmios. Na explosão de prêmios. E agora vai ser um sucesso. Gostaríamos de agradecer, de abraçar neste momento a Multisoldas. Nossa, muito obrigado, Multisoldas. Depósito de Gás, Avenida. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado também a Ótica Especializada. Muito obrigado também a Sete Farma. E nosso muito obrigado também às marcas que estão chegando. Estão chegando junto com a gente nessa promoção especial. Nosso muito obrigado mesmo. A gente agradece a você que acreditou na nossa promoção. A você que participou dessa primeira rodada. Lembrando, Israel, que além desses sortezas, a gente agradece também a pessoa da Digimac. Nosso muito obrigado mesmo. Além desse sorteio, meu nome não saiu. Seu nome continua no bolo. Continua no balaio. Como disse Israel, teremos dois sorteios agora. R$ 500,00 para você que mandou sua selfie aqui no TVC agora. Mandou sua nota de áudio para a Band FM. Mandou sua nota de áudio para a Rádio Cultura. E para você que comprou na Multisoldas Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma ou Digimac, teremos mais R$ 500,00. Vamos falar que o Israel, ele vendeu para a Mari. E a Mari ganhou os R$ 500,00. Os R$ 500,00 também ganha R$ 200,00 para sextar. Atenção você, meu amigo vendedor. Fica ligado que você também vai pegar um Pix, ó. Rapaz, sexta-feira, hein? Rapaz, duzentinha. Nossa, duzentão na sua mão. Não, é o que eu estou falando. Numa sexta-feira. Dia 24. A garganta assim, cheia de poeira. Fim de mês. Fim de mês. Você é louco para tomar aquele guaranazinho de cevada. Cai na tua conta. Mas vai que as pessoas não bebem, está com a conta para pagar. Um boleto de R$ 300,00. Cai na tua conta duzentão, meu irmão. Olha que maravilha. Rapaz, coisa boa, hein? Vamos lá, diretor. A gente pode começar pelo ganhador dos programas da grade. Isso. Pelo ganhador aqui das empresas parceiras. A gente pode começar como? Diretor, você que manda aí, diretor. Você manda, né? Sortear o mesmo aqui. O ganhador é das empresas parceiras, é isso? Isso, maravilha. Então vamos rodar. Vamos rodar, vamos descobrir quem vai ganhar nesse momento. Liga esse computador ao vivo. Para processar, porque a gente vai saber a partir de agora. O sortudo ou a sortuda? Ao vivo. Na TVCHD, na Band, na Cultura. Agora é a hora. Agora é a hora. Márcia Aparecida de Souza Ordone. Parabéns. Da Vila Piloto 1. Foi a primeira contemplada aí com R$ 500,00. Márcia, a nossa produção vai entrar em contato contigo para fazer aí o seu Pix. E olha só, hein? Participou no Toca Todas, na Band FM, com o Rodrigo Souza. Ela mandou a senha em Inglaterra. Lembrando, Israel, que as senhas dessa primeira rodada são os países, os times que estão já na Copa do Mundo. São as senhas fixas. Cada programa tem seu time. Por isso que a gente fala, nossa torcida é o México, mas do Toca Todos, o Rodrigo é a Inglaterra. E a Inglaterra já sai na frente nesse campeonato. E a Márcia também, sorridentemente, Márcia, você acaba de levar R$ 500,00. Que beleza. Parabéns. Nossa audiência já está premiada. R$ 500,00 na sua mão. Boa. Então, semana que vem pode ser do TVC Agora. Pode ser do Colseiro de Prato da Casa Sua. Pode ser dos programas da Rádio Cultura FM. É isso aí. Semana que vem não sabemos quem será. Agora nós sabemos, meu caro Israel, minha cara Mari, que nós teremos o sorteio de R$ 500,00 para você que comprou, que acreditou no comércio de Três Lagos, que foi nas empresas parceiras, bateu lá o QR Code, preencheu seu cupom virtual e agora nós vamos sortear. Bora. Computador processando. Agora é hora. Agora é hora. 40, 50%. Vamos lá para saber aí. 100%, sentou para saber. Opa. Olha. Francisco da Silva da Vila Piloto 2. Parabéns. Ele comprou lá na ótica especializada e adivinha. E foi assistido. Mariana. Agora a Mariana se deu bem também. Mariana, você acaba também de levar, ó, vai 200inha. Que benção. Gente, a Márcia que ganhou era da Vila Piloto 1. Agora com Francisco da Vila Piloto 2. Foi. Tá vendo? Atenção, Vila Piloto, hein? Pé quente, hein? Pé quente. Mariana, mesma coisa e o Francisco. Nós iremos entrar em contato com vocês para que possamos fazer o Pix aí para o Francisco de 500 e para a Mari de 200. Oi, Zé. E está ali pequeno. Diga, meu amigo. E ainda tem uma camiseta da seleção recebendo a parada. E a minha. Então a gente vai receber vocês aqui no TVC Agora, Israel, Dona Mário e o Rodrigo Sousa também vai dar uma passadinha aqui também para entregar esse Pix e essa camiseta aqui ao vivo. Olha só. Que legal, hein? Além do dinheiro, uma camiseta para você já entrar no clima da competição. É, meu amigo, esse ano tem competição e tem Brasil aí disputando. Que bom, né? E aí, meu amigo Fernando? Quem fez, fez. Quem não fez, dá para fazer. Ainda dá tempo. Dá para participar. Continua comprando nas empresas parceiras, continua mandando sua selfie, sua nota de áudio para as emissoras aqui do Grupo RCM de Comunicação, porque sexta-feira que vem, mais. Meio dia, mais um sorteio. E olha só que oportunidade boa, né? Porque a gente fala assim, ah, você participa com a gente e já está concorrendo. Mas você pode também comprar na loja, nessas lojas participantes, Montessoda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, 7x4. Digifarma, Digimark e ainda assim também concorrendo. Pois é, isso aí. A gente agradece, Isabel, você que participou, que acreditou. A gente agradece a audiência da Band FM. Na sequência, o Queima não esquece. E a gente agradece a você, nosso querido ouvinte e espectador da TVCHD e da Rádio Cultura. Muito obrigado a vocês da Band FM. E da Cultura FM também. Rápido intervalo, a gente volta já. Você viu que estamos ornando aqui? Então, combinando.